Muitas vezes em nosso caminho ficamos sem rumo, sem direção E a olhar para os lados sentimos que estamos sozinhos na escuridão Esquecemos daquelas promessas escritas com o sangue do nosso Senhor Estarei para sempre contigo onde quer que tu antes ali eu estou Só Jesus no sentido da vida é a razão de estarmos aqui pra cantar Ele veio aqui nessa terra e deu sua vida pro mundo salvar Se você não se sente com Cristo este é o momento de se entregar Ele está com os braços abertos dizendo bem já Quando as lutas que existem na vida tentarem calar a sua voz Sufocando a sua esperança, cegando os seus olhos, tentando deixar-lhe só Leva em seu coração as promessas escritas com o sangue do nosso Senhor Estarei para sempre contigo onde quer que tu antes ali eu estou Só Jesus no sentido da vida é a razão de estarmos aqui pra cantar Ele veio aqui nessa terra e deu sua vida pro mundo salvar Se você não se sente com Cristo este é o momento de se entregar Ele está com os braços abertos dizendo bem já Só Jesus no sentido da vida é a razão de estarmos aqui pra cantar Só Jesus no sentido da vida é a razão de estarmos aqui pra cantar Ele veio aqui nessa terra e deu sua vida pro mundo salvar Se você não se sente com Cristo este é o momento de se entregar Ele está com os braços abertos dizendo bem já Ele está com os braços abertos dizendo bem já Ele está com os braços abertos dizendo bem já Ele está com os braços abertos dizendo bem já Ele está com os braços abertos dizendo bem já Ele está com os braços abertos dizendo bem já